Salve, salve rapaziada, salve, salve família CBB, estamos aqui em São Lourenço da Serra desde segunda-feira, cheguei aqui segunda-feira à noite, hoje quarta-feira dia 13, é quarta-feira 13 estamos aqui no posto Panterão, aguardando aí segundas ordens aí, tá eu e aqui meu amigo Daniel Daniel tem o mesmo nome aí do meu irmão lá, o meu irmão de sangue mesmo, estamos aqui Daniel aí fazendo a selfie aí do rango que eu fiz né, do rango que eu fiz na minha caixa cozinha, olha que beleza aqui ó, pensa na comida especial, comida galeto com massa, como é que é o nome da? É como é italiano né, é com massa, vamos falar assim ó, o frango com macarrão, frango com macarrão, aí galera, estamos aqui compartilhando esse momento aqui, bacana, show de bola e graças a Deus é um momento saudável né, a gente não pode deixar aí de se preocupar com a situação atual, mas também não podemos deixar de compartilhar alguns momentos aí né galera, temos os nossos cuidados, temos as nossas máscaras, as nossas higienes né, lavar as mãos, proteger com álcool e tudo aí, mas também não podemos deixar de vivenciar esses momentos assim né galera, então cada um compartilhando o seu prato, o seu talher, lavadinho, tudo certinho tá, tomando os cuidados aí, mas o momento é especial, momento especial aí, que já tinha combinado aí, falou ó, vem cá pro Panterão, chegar aqui no Panterão, eu vou fazer uma comida especial aí pra nosso, né, não foi? Positivo, positivo, pelo contrário. Não, chegou aqui de madrugada me acordando, oito e meia da manhã, balançando o caminhão aqui, quase que me derrubou da cama ali, eu levantei brabo né, brabo mesmo, mas aí na hora que eu olhei pelo retrovisor ali né, retrovisor do caminhão ali, eu olhei assim, aí vi aqui a mesa posta aqui né, aquele café da manhã, show de bola com pãozinho, queijo, aí minha raiva passou né, aí eu falei, ô meu amigo, rapaz, bom dia rapaz, glória a Deus, bom dia abençoado pra você aí, já fui chegando né, assim né, que veio de longe, veio lá de, Marueri, Marueri, falei, não vou fazer essa desfeita né, meu amigo me acortou logo pra fazer, tomar um café da manhã, eu falei pra ele que a hora que eu, a hora que eu montar minha cozinha, aí eu vou, né, calma que eu tenho um plano rapaz, olha aqui ó, tô falando pra ele rapaz, esse cara não acredita, meus trens tá desmontado ainda aí ó, agora vou montar ainda, onde é que tá meu bujão com suporte ali ó, não tive oportunidade aí ó, de vazio né, fica tranquilo aqui, vai dar sorte ó, ele nem olha pra cá mais que ele, ele não acredita mais nessas conversas mais né, o cara tava com fome que tá louco, agora vem que eu falei num vídeo e vai vim de comer, vai esfriar comendo aqui meu, depois vai sempre falando que tá ruim, é, ninguém acredita mais nas conversas mais do Beto Brasil, mas pode deixar, pode ficar pronta a cozinha ali, ainda não instalei ainda porque estamos aí naquele dilema ali né, da carreta fixa aí, mas a cozinha já tá sendo, vai sendo projetada já né, pra me instalar certinho, já comprei ó, suporte e comprei o bujão ó, só falta agora a instalação dos bagulhos ó, aí nós faz aquele rangozão especial, beleza galera ó, então satisfação aqui o videozinho, só pra registrar o momento aqui, informar vocês aí da situação, tá, e previna-se tá galera, previna-se, toma os devidos cuidados tá, a gente tá aqui, tá compartilhando esse momento, mas estamos mantendo aí o cuidado o respeito aí, tá, na medida do possível, nossa proteção maior, 100% é Deus, tá, é Deus, Deus ele nos protege, nos livra de todo mal, então se você levanta de manhã, ora a Deus, pede que Deus abençoe seu dia, pede que Deus te proteja, isso é a melhor proteção, é a proteção 100%, você fez isso, o resto é tomar os cuidados durante o dia ali tá, sempre que possível, sempre que possível fazer as recomendações aí e seguir a vida galera, seguir a vida, porque a gente não pode ficar parado né, então, recomendações feitas, vamos que vamos aí, valeu? Deus abençoe, proteja cada um de nós aí, ah e só pra lembrar o nosso amigo Anderson, tá, já tá bem melhor, já agradeço de antemão aí, todos que oraram por ele aí, é só pra vocês saber que o poder da oração tá, o poder da oração tem muito resultado, ele já está melhor, já está praticamente curado aí né, e já vai sair hoje, ontem ele me falou que hoje já ia sair, já ia pegar o caminhão dele, já ia fazer as viagens dele ali, tá bem melhor então, esse é o poder da oração, por isso que eu falo, a proteção maior, proteção 100% vem de Deus tá, então muito obrigado a todos que oraram, continue orando pelas outras pessoas né, continue orando por nós que estamos na estrada, continue orando pelas outras pessoas, porque o poder da oração é 100%, tá, então fiquem com Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um, abençoe as nossas vidas aí e nos proteja de todo o mal aí, tá bom até o próximo vídeo aí, vídeozinho só pra informar aí o nosso dia a dia, o que é isso aí, estamos aqui na rodagem aqui, agora descendo pro Rio Grande do Sul, tá bom? Abraço! É isso aí galera, é isso aí, se inscreve no canal do meu amigo aí e mete o dedo lá, e mete o dedo mesmo, se a coisa é bombar! No like, tá galera, no like! É isso aí galera! Esse cara gosta de te mete o dedo, no like! No like galera! Falou? Tamo junto rapaziada! Graça e a paz nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês e proteja todos vocês, todos nós aí desse mal aí! Deus abençoe cada um que esteja aí nesse momento aí com dificuldades aí, tá? Até mais! Tudo de bom! Rapaz! Pensei que ia sair de graça o negócio aqui, mas... Olha aí o que que sobrou pra mim aí ó! Pensei que ia sair de graça aqui, Daniel! Pô! Sacaneou! Olha! Sobrou pra mim aqui um balde cheio de lazer aqui, Antônio! Poxa vida! É fogo viu? Nunca mais que eu vou confiar!